Olá, prezados pós-graduandos. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina História, Teorias e Fundamentos Constitucionais do Direito Penal. Essa disciplina é de suma importância para a compreensão da evolução que o direito penal nacional e internacional obteve ao longo da história, sobretudo na sociedade moderna. Além disso, introduz alguns conceitos básicos que servirão de parâmetros para outras disciplinas no seu curso de pós-graduação. O objetivo da disciplina é passar a você, pós-graduando, o conhecimento histórico-filosófico necessário, que servirá de base para a sua atuação acadêmica e profissional. Para este vídeo, procurarei apontar alguns pontos considerados importantes no seu caderno de estudo, os quais você deverá estar mais atento, tais como História do Direito Penal, Conceito do Direito Penal, Tribunais Militares Internacionais e Tribunais Internacionais Penais, Corte Penal Internacional, os Direitos Humanos no Ordenamento Jurídico Brasileiro, Limitações e Proibições na Constituição, Pena de Morte, Pena Perpétua, Debanimento de Trabalhos Forçados e Penas Cruéis, e o Sistema Penal Processual no Brasil. A partir de agora, os temas elencados serão analisados com maiores detalhes. Certamente, ao ler seu caderno de estudo, você se sentirá motivado para ampliar suas pesquisas. Lembre-se, sua formação acadêmica terá mais excelência se você ampliar sua pesquisa. Além do seu caderno de estudo, esteja atento também para as indicações complementares. Com relação à história do Direito Penal, é importante que você tenha conhecimento dos períodos que se estabeleceram ao longo do tempo e compreender a divisão das diferentes fases de punição instituídas para o indivíduo. Assim, descreveremos resumidamente. O primeiro período, denominado de período da vingança, se subdividiu em três fases. A primeira fase, fase da vingança privada, na qual a própria pessoa ou parente da vítima poderiam fazer justiça com as próprias mãos. A segunda fase, fase da vingança divina, em que se dava a punição, um cunho eminentemente religioso, acreditando-se que assim a humanidade estaria amenizando a ira dos deuses. E a terceira fase, denominada de vingança pública, é a fase que o Estado já tinha o poder punitivo. Obviamente, o Estado, na época, era representado por um soberano, ou seja, um rei, um príncipe ou um regente. No mais, é importante também salientar que as fases do período de vingança, embora, supostamente, tenham seguido uma ordem cronológica, durante todo o período, as mesmas chegaram a coexistir. E, de forma gradativa, a sociedade foi deixando de utilizar a punição pela vingança. Depois veio o período medieval, no qual caracterizou-se pelo jus puniendi, que os senhores feudais detinham, mas com uma influência muito forte da Igreja Católica, período de forte domínio do direito canônico. No entanto, com o adevento do absolutismo, o direito e a lei do soberano se sobrepõem às demais. A arbitrariedade chegou ao extremo e causou reações filosóficas que levaram a novas teorias fundadas no respeito à lei e aos direitos humanos. Tem-se, assim, o início à época iluminista da humanidade, a partir do século XVIII, circunstância que permitiu uma transação da arbitrariedade da pena, que era imposta anteriormente, para uma punição fundada na razão e no respeito às leis. Punição esta fundada nas ideias do direito natural, em que o ser humano deve ser respeitado. Este período é conhecido como período humanitário da pena. A pena sai da sanção corpórea para a punição deletiva do ato em si. Deixava, assim, o autor do delito de pagar, com seu próprio corpo, pelos delitos cometidos. A privação da liberdade é a forma que passa a ser mais utilizada durante este período. As prisões passam a ser o destino daqueles que infringem a norma penal. Por fim, veio o período científico ou criminológico da pena, no qual se estuda o comportamento humano relacionado com o meio social em que vive, para tentar justificar os fatos sociais juridicamente relevantes e o motivo no qual os mesmos transcorreram. Neste período, como forma evolutiva, surgem os regimes disciplinares diferenciados. E no Brasil, como se desenvolveu a história do direito penal? Bem, no Brasil, em seu início político, o direito penal teve influência eminentemente portuguesa, visto que Portugal ignorou totalmente a cultura selvícula aqui existente na época. Na época do descobrimento do Brasil, Portugal passava pelo período de vingança pública, mas ainda com forte influência do período de vingança divina adivindo da Igreja Católica. Resumidamente, o direito penal brasileiro foi constantemente modificado, seguindo fortemente a tendência governamental e o período que o país estava vivenciando, até chegar ao Código Penal de 1940, que, apesar de ser anterior à atual Constituição, já passou por várias reformas e modificações, buscando adequar-se aos princípios constitucionais. Como conceito do direito penal, podemos dizer que é um conjunto de normas que tipificam um ou vários atos do ser humano como crime, estabelecendo medidas de segurança, ou melhor, penas como forma de correção e coerção da sociedade para esses infratores, tutelando, portanto, a proteção dos valores fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a propriedade, a liberdade, a saúde, entre outros, através do poder de punir do Estado, estabelecendo, assim, os limites punitivos do poder público. Para alguns doutrinadores, como o Lutti, o direito penal está mais vinculado em estabelecer um limite para o poder punitivo do Estado do que na proteção dos valores fundamentais da sociedade. Mas, no entanto, preferimos acreditar que um dos fundamentos do Brasil seja a proteção dos valores fundamentais, conforme disciplina o artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Mas também uma forma de proteção do cidadão em face do poder punitivo estatal. Inicialmente, destaco que ambos os tribunais são ad-hoc, ou seja, para um fim específico. Apresento a você, pós-graduando, as características que diferenciam estes dois tribunais internacionais. Acompanhe comigo no quadro comparativo. Os tribunais militares internacionais são uma corte internacional onde se discute a responsabilidade penal militar. Por exemplo, Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e Tribunal Militar Internacional de Tóquio. Já os tribunais penais internacionais são uma corte internacional onde se discute a responsabilidade penal de pessoas cíveis. Por exemplo, Tribunal Penal Internacional da ex-Yugoslávia e Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Nos tribunais militares, os países vencedores julgaram os vencidos, enquanto nos tribunais penais são julgadores os países não envolvidos no ato delituoso, que estão envolvidos as partes. Nos militares, houve o julgamento tanto das pessoas quanto das organizações e os estupros não foram considerados como crimes. Já nos internacionais, julgaram somente pessoas, sem julgar as organizações nos quais faziam parte e os estupros foram considerados como um crime contra a humanidade se praticados em tempos de guerra. Nos militares internacionais, não houve limitação geográfica para os crimes cometidos. E houve somente dois tribunais, o de Nuremberg, que julgou especificamente os grandes criminosos de guerra dos países europeus do eixo, e o de Tóquio, ou o Extremo Oriente, com a finalidade de finalizar e punir a agressão japonesa. Nos tribunais internacionais, são específicos para determinados conflitos e países. E houve vários até a presente data. Mas destaca-se o tribunal para a ex-Yugoslávia e o tribunal para a Ruanda, que foram os primeiros tribunais. Sobre os tribunais militares internacionais, vamos assistir uma pequena parte do filme O Julgamento de Nuremberg. I swear by God, the Almighty and Omniscient, that I will speak the pure truth and withhold and add nothing. I do. Were you active in the United States Army in 1945 at the close of the war? Yes, I was. Were you in command of troops liberating concentration camps? I was. Were you in Dachau and Belsum? Yes. Were you present when the films we were about to see were taken? Yes, I was. Okay. The map shows the number of and location of concentration camps under the third wreck. Buchenwald concentration camp was founded in 1933. Its inmates numbered about 80,000. There was a motto at Buchenwald. Break the body. Break the spirit. Break the heart. The ovens of Buchenwald. Evidence of last-minute efforts to dispose of bodies. The stoves were manufactured by a well-known company which also specialized in baking ovens. The name of the firm is clearly inscribed. An exhibit of byproducts of Buchenwald. Displayed for the local townspeakle by an allied officer. Brushes of every description. Shoes. Adults and children. Spectacles. Gold from teeth melted down sent once a month to the medical department of the Waffen SS. A lampshade made from human skin. Skin being used for paintings. Many having an obscene nature. The heads of two Polish laborers shrunk into one-fifth their normal size. A human pelvis. A Corte Penal Internacional In relação à Corte Penal Internacional, vale salientar que a mesma não deve ser confundida com a Corte Permanente Internacional de Justiça. A Corte Permanente Internacional de Justiça foi a primeira Corte Permanente para assuntos internacionais envolvendo os Estados-membros e a Corte Penal Internacional é uma Corte Internacional para responsabilizar os indivíduos como pessoas físicas pelos crimes elencados no artigo 5º do Estatuto de Roma. Crimes que violam direitos humanos classificados em quatro categorias. Crimes de guerras, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crime de agressão cometidos a partir de 1º de julho de 2002. Outro fator também importante é a data da criação da Corte Penal Internacional, que somente foi instituída em 1º de julho de 2002, quando se verificou que 60 países haviam ratificado em seu ordenamento jurídico interno o Estatuto de Roma, já assinado por 120 estados em 17 de julho de 1998. A Corte possui 18 juízes e um procurador. O Brasil possui um representante. A Corte tem jurisdição universal internacional, ela é permanente, subsidiária e complementar. As línguas oficiais do Tribunal, segundo o artigo 50 do Estatuto de Roma, são o árabe, a língua chinesa, a língua espanhola, a língua francesa, a língua inglesa e a língua russa. Mas as línguas francesa e inglesa são as línguas de trabalho no Tribunal. O Direito Penal está intimamente ligado aos direitos humanos e por isso resolvemos explanar melhor o entendimento jurídico que se estabeleceu com relação aos direitos humanos na ordem jurídica legal do Brasil. Sabe-se que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, segundo o artigo 60 da Constituição no seu parágrafo 4º, inciso 4. E os direitos humanos se incluem neste caso. Como já é de conhecimento de todos, as cláusulas pétreas não podem, em hipótese alguma, ser retiradas ou modificadas da Constituição, salvo se para beneficiar os indivíduos, que é o caso da introdução dos tratados de direitos humanos. A partir da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, acrescentou-se o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, no qual alude que o Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos e por três quintos de seus membros, terá equivalência constitucional, adentrando no nosso ordenamento jurídico brasileiro como emenda constitucional. Diante dessa nova norma constitucional, adivieram alguns questionamentos. Como? Como ficariam os tratados internacionais de direitos humanos já ratificados no Brasil e que não tiveram a chance de passar por essa nova votação? Ou, como ficariam os tratados internacionais de direitos humanos que não conseguirem o referido quórum qualificado? Ou, estes tratados internacionais de direitos humanos não aprovados com o quórum qualificado podem ser modificados pela legislação pátria? Bem, segundo o entendimento do STF, nos recursos extraordinários de número 466-343 e 349-703, os tratados internacionais de direitos humanos independente do quórum de aprovação para sua ratificação no Brasil, adentro no ordenamento jurídico pátrio como norma supralegal, conforme pode ser visto no quadro que aparece na tela. A supra-legalidade da norma aduz que a mesma é subordinada à Constituição, mas está acima das demais legislações infraconstitucionais. Isso significa dizer que, mesmo não sendo cláusula pétrea, esses tratados internacionais somente poderão ser objetos de modificação ou revogação por um outro tratado internacional, versando diversamente sobre a mesma matéria, vedando, portanto, a legislação pátria interna deliberar sobre o tema. É importante ter ciência de tal hierarquia para adentrarmos no próximo tema. Com relação às limitações e proibições da Constituição, consoante à pena de morte, pena perpétua, pena de banimento, pena de trabalhos forçados e penas cruéis, podemos dividir em limitações e proibições absolutas e relativas. As únicas limitações ou proibições absolutas previstas na Constituição atualmente são em relação às penas de banimento, penas de trabalho forçados e penas cruéis, através do artigo 5º, inciso 47, alínea C, D, E, visto que para estas não há nenhuma previsão de exceção. Consoante as limitações ou proibições relativas, cita-se a pena de morte e a pena de caráter perpétuo. A primeira, expressamente escrita no texto constitucional, autoriza a pena de morte em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Quanto à relatividade da pena de caráter perpétuo, esta merece uma análise mais aprofundada. A emenda constitucional de número 45 de 2004 também introduziu no artigo 5º da Constituição o parágrafo 4º, no qual prevê que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Esta adesão foi no momento da ratificação do Estatuto de Roma no ordenamento jurídico pátrio. no qual o Brasil ratificou sem efetuar nenhuma ressalva. Acontece que o artigo 77.1 a linha B do Estatuto de Roma há a previsão da prisão perpétua, seu elevado grau de licitude do fato e as condições pessoais do condenado o justificarem. Ocorre que os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional são crimes considerados atentatórios à harmonia, à paz e bem-estar das pessoas, além das fronteiras de seus próprios países, ou seja, ultrapassam o interesse interno de um país. Portanto, o Tribunal Penal Internacional não está sujeito às limitações e proibições constitucionais, ainda mais que o Brasil não impôs nenhuma ressalva para a ratificação do Estatuto de Roma. Com isso, pode-se afirmar que um brasileiro pode ser condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional, mas sua pena deverá ser cumprida fora do território brasileiro, visto que é vedado o cumprimento desta pena no ordenamento jurídico pátrio. Assim, a proibição descrita na Constituição da pena de caráter perpétuo é direcionada para o legislador e jurista interno e não abrange a legislação internacional. O Brasil, a partir da Constituição de 1988, adotou o sistema processual penal acusatório. O sistema acusatório consiste em uma maior igualdade entre as partes, estabelecendo também um agente imparcial para o julgamento do acusado e, consequentemente, sendo uma pessoa diversa daquela que o acusa, ou seja, o Ministério Público ou ofendido, dependendo do caso. em tal sistema não é permitido ao juiz fazer provas, visto que ele deve estar blindado de qualquer indício de parcialidade. No entanto, a partir das mudanças estabelecidas no Código de Processo Penal, através da Lei 11.690, de 9 de junho de 2008, sobretudo na alteração do artigo 156 do CPP, observou-se uma modificação que se aproxima do sistema processual inquisitivo, onde a referida lei autoriza também o órgão julgador a produzir provas. Diante disto, pode-se afirmar que o sistema processual penal adotado no Brasil atualmente é o misto, salientando, contudo, uma maior influência do sistema processual penal acusatório no ordenamento jurídico pátrio. Vamos revisar o que foi apresentado nessa videoaula. Nessa videoaula você viu que na história a pena passou por três períodos distintos. O período de vingança, o período humanitário e o período científico. O direito penal brasileiro teve influência eminentemente portuguesa. O direito penal é um conjunto de normas que tipificam um ou vários atos do ser humano como crime, estabelecendo medidas de segurança, ou melhor, penas. Você viu também as diferenças que existem entre um Tribunal Militar Internacional e o Tribunal Penal Internacional. Vimos alguns pontos relevantes sobre a Corte Penal Internacional. Vimos também que o direito penal é um direito intimamente ligado aos direitos humanos. humanos. Vimos também o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à introdução dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Analisamos a proibição absoluta no Brasil da pena de banimento, da pena de trabalhos forçados e penas cruéis. Vimos a proibição relativa da pena de morte. Observamos também que a pena de caráter perpétuo no Brasil tem proibição relativa para os cidadãos em decorrência das penas descritas no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, mas proibição absoluta para os legisladores e juristas internos. E por fim, observamos também que atualmente o Brasil possui um sistema processual penal misto com maior influência do sistema acusatório durante o itinere processual. Bem, esperamos que vocês gostem da disciplina e tenham um ótimo aproveitamento do conteúdo à sua vida acadêmica e profissional. Obrigado pela atenção e bons estudos. décor no interdisciplinary e não não é dine Obrigado.